Olá, queridos artistas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar início às nossas atividades complementares. Essa atividade complementar é referente à semana 1 e à semana 2. Então, quando vamos dar início ao nosso estudo, percebam que lá no PET 2, vocês têm na primeira semana e na segunda semana, indiretamente, um contato com o modernismo. Primeiro, através do impressionismo e depois sobre a história do design. Lembrando ali que o impressionismo é um movimento em que ele vai estar inaugurando essa nova forma de fazer arte, essa nova forma de pensar. E dentro ali da história do design, nada mais, nada menos que faz uma referência, de forma indireta, à escola de Barros. No entanto, é uma sugestão que vocês leiam o material que contém ali essas informações. Então, para a gente chegar e vocês compreenderem melhor essa linha aí de raciocínio dentro da modernidade, eu preparei no complementar para vocês justamente o material que vai complementar o conhecimento de vocês dentro ali desse modernismo europeu. Ok? Então, vamos lá. O impressionismo, turma, ele foi um movimento colocado em questão lá na primeira semana de estudo de vocês, do PET 2. Então, ali vocês viram que foi um movimento que inaugurou o pensamento moderno, que veio ali algumas técnicas em desacordo com os padrões. E através do impressionismo e também com os avanços tecnológicos, deu-se a necessidade de pensar e fazer arte de uma forma diferenciada e inovadora. E aí a gente chega no falvismo ou fovismo, que em francês significa selvagem. Ele vem ali, a palavra, ela vem da origem francesa, que tem esse significado selvagem. E o que seria esse selvagem? É que ali, então, no começo do século XX, alguns artistas procuram, então, essa liberdade criativa, esse selvagem em fazer a sua arte. Um exemplo disso é o francês Henri Matisse, na sua obra Dança. Então, na obra Dança, o Henri, ele coloca ali, né, algumas figuras em que a gente identifica como humanos. Mas é notável, né, que a gente olhar esses corpos e olhar para os nossos corpos, a gente vê que não há, né, algo comum. Não é uma pintura que ela está sendo real, né, com a nossa anatomia, tá? Mas sim, ainda assim, a gente consegue fazer essa identificação. E esse selvagem não vem só nessa representação, né, que é não real, né, mas também no uso das cores, né, elas serem mais vibrantes, elas trazerem uma mensagem de liberdade, ok? E logo após, a gente vai para o cubismo. O cubismo, ele foi um movimento ali, né, que, dada todas essas circunstâncias, Georges Braque e Pablo Picasso, eles entraram em contato não só com a arte africana, mas também com alguns quadros ali do Paul Cezanne, o que deu a eles, né, um olhar diferenciado para tudo aquilo que eles tinham aprendido, né, nas academias de arte. Por quê? Esses artistas, né, quando aprendizes, quando estudantes, lá nessas academias de arte, existiam padrões técnicas que deveriam ser seguidos e que diriam ali, né, se essa obra é boa ou não. E ao entrar em contato, né, com as produções artísticas africanas, eles viram ali essa liberdade na produção. No entanto, é por esse motivo também, né, dado essa busca de liberdade na expressão ali artística, que muitos artistas, né, tiveram ali dificuldades com seus primeiros quadros, né, porque não eram reconhecidos como obra. Por quê? Porque existiam os padrões, né, digamos, estéticos dentro da arte, do uso das técnicas, as pinceladas, a perspectiva, a representação do real, o uso das cores, né, em equilíbrio e por aí vai. Então, eles, né, vendo tudo isso, vendo novas... Digamos que entrando em contato com uma outra cultura, eles absorveram e trazeram, então, e trouxeram, então, essa informação. Então, o cubismo, né, que é essa nova forma ali de pintar, de fazer arte, ela se divide em duas fases, né, ou podemos também chamar de dois estilos, o analítico e o sintético. O analítico, né, ele conta ali com as paletas mais monocromáticas, é mais da questão da pintura mesmo, e é como se ele pegasse ali um desenho, né, digamos que perfeito ali em sua forma, e cortasse, estilhaçasse, embaralhasse, e da forma que colocasse ali naquele quadro seria. Então, é um quebra-cabeça, todo desmontado, e que, ao mesmo tempo, ele nos dá ali diversos pontos de vistas, mas através de um só, né, então é bem interessante. E já o sintético é praticamente uma janela que se abre sobre a nova forma de se fazer arte, que seria ali unindo o desenho, a escrita, a colagem de diferentes elementos, tanto recorte de tecido como revista, e como colagem de cordas, linhas e por aí vai. Então, ele abre uma possibilidade. E isso nos leva à nossa atividade. A atividade é justamente você criar uma obra cubista, utilizando os elementos que você tem em casa, seja folhas de árvore, recorte de revista, de tecido, de palavra, ou também o uso do próprio desenho, tá? E aqui vocês têm dois exemplos. Aqui, na verdade, eu pedi para que vocês criassem uma obra cubista analítica, mas fica ao critério de vocês, né? A analítica seria mais ali o uso, por exemplo, essa releitura, fazendo o uso do desenho, da pintura, mas isso fica para vocês como algo livre. Vocês podem escolher tanto o analista quanto o sintético e fazer a união ali de diversas formas de se expressar, seja pelo desenho, seja pela colagem, né? E a colagem de diferentes elementos, tá? Então, vocês têm esse espaço aqui para utilizar. Não deixem de fazer, não deixem de me entregar lá no Conexão Escola, de tirar as dúvidas, se houver, porque vou estar à disposição de vocês, ok? Um beijo, caprichem e até a próxima!